Quando a gente pensa em um político do centrão, vê logo aquela imagem do político corrupto que busca apenas se dar bem, sem se preocupar com a sociedade. Mas por que será que a gente tem essa imagem na nossa cabeça? Será que todos os políticos são assim? Eu sou Pedro Rodrigues e hoje vamos entender, afinal, o que é e de onde surgiu esse centrão. Esse é mais um episódio da nossa série Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países para você entender exatamente o que eles significam e, dessa forma, argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. E antes de começar, você já sabe, dá um like no nosso vídeo, aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Apesar do tom pejorativo, os políticos do centro, em teoria, seriam aqueles políticos que não são rotulados, como de esquerda ou de direita, que buscam conciliar os dois lados em busca de uma harmonia institucional. Entretanto, aqui no Brasil, esse tipo de político ficou muito associado a atitudes e comportamentos não republicanos, por indicar alguém que busca ganhos pessoais através do jogo político, respeitando o conceito de coisa pública, tomando decisões apenas pelo interesse pessoal e não visando o bem comum. Mas, afinal, qual é a origem dessa visão que a gente tem desses políticos hoje? E qual a verdadeira importância do centrão? Olha, para explicar isso de forma detalhada, seriam necessários horas e horas de explicação. Mas, vamos tentar resumir as coisas para você ter uma base. E, para isso, a gente tem que revisitar a nossa história, pois o conceito de centrão surgiu na época da redemocratização. Após as primeiras eleições diretas, o tabuleiro político brasileiro se reorganizou para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, aquela que iria moldar a nossa Constituição de 88. De um lado, estava um grupo que ia da direita ao centro-direita, pulverizado, pouco coesa e publicamente um pouco desmoralizada por conta da associação com a ditadura militar. Já do outro lado, estava uma centro-esquerda com menos representantes. Por fim, surgiu um novo grupo, autodenominado Centro Democrático, que era composto por membros do PMDB, PFL, PDS e partidos menores, sendo apelidado na mídia da época como centrão. E assim, formou-se um grupo de alta relevância que ia do centro tocando no campo da esquerda e da direita, que apesar de pouco homogêneo e com baixo comprometimento ideológico, se firmou como uma peça relevante no jogo político. Alguns entendem que o centrão foi assim um contrapeso a mudanças radicais tanto à direita quanto à esquerda do cenário político nacional. Anos depois, referências a um centrão diminuíram, quase como que tivessem se dissolvido. Porém, em 2014, o termo centrão volta a ganhar protagonismo, através do grupo de parlamentares, agora liderados por Eduardo Cunha, inicialmente chamado de blocão. Essa versão do centrão foi essencial, por exemplo, no impeachment da então presidente Dilma e contava com 242 parlamentares distribuídos em oito partidos. Então, esse grupo, que antes parecia uma massa, que exercia uma função mais auxiliar, ganhou ares de protagonismo no jogo político, batendo de frente nas últimas eleições com os grupos ligados mais à direita e mais à esquerda. Como reação, o centrão virou inimigo a ser combatido, especialmente na campanha de Jair Bolsonaro, que se elegeu com uma narrativa crítica ao que ele chamou de velha política, em clara referência ao fisiologismo persistente da política nacional. Após as eleições, a atual versão do centrão se uniu motivada pela polaridade que virou a nossa política nacional, além da baixa habilidade de articulação do governo Bolsonaro. Hoje, conta com 170 a 200 deputados, sendo difícil definir o número exato e mesmo por muitos parlamentares não serem claros sobre a sua adesão ao grupo. Seu núcleo é formado principalmente por membros de partidos como PP, Solidariedade, Republicanos, PTB, mas eventualmente é engrossado pelos DEM, PSD, MDB, PROS, PSC, Avante e Patriota. E agora, chegamos no momento atual, onde o centrão tem cada vez mais importância e mostra cada vez mais poder de definir os rumos políticos do Brasil. Com a crise na saúde pública derivada da atual pandemia e com a crise econômica intensificada pelo mesmo motivo, o isolamento de Bolsonaro se faz sentir, sobretudo, com ameaças de impeachment e não aprovação de projetos apresentados pelo Poder Executivo. Na armadilha que Bolsonaro montou para si mesmo, se negando a negociar com o Congresso Nacional e com uma postura pouco aberta ao diálogo com o Parlamento, a melhor saída é a política. E, nesse caso, o centrão tem papel importante. Há quem enxergue essa aproximação como um contrato assinado com o diabo. Há quem veja como uma limitação do populismo perigoso de Bolsonaro e de bolsonaristas. E há quem a veja como simplesmente inevitável. O centrão, por sua própria natureza, é polêmico. Difícil ignorar o caráter fisiológico de alguns. Para uma parte da sociedade, o centrão é a personificação do mal político, aquele ligado à corrupção, fraqueza moral e patrimonialismo. Mas será que é isso mesmo? O centrão é formado por diversas linhas políticas e visões de mundo diferentes. São, em sua essencialidade, um reflexo da nossa população e a prova que a nossa sociedade é, até certo ponto, representada no poder legislativo. Para muitos, o centrão se tornou um poder moderador da república, que dissolve extremos ideológicos da moda. É onde reside a diversidade e a convivência dos opostos. E, por isso mesmo, ela é tão rejeitada por esses extremos da esquerda e da direita. E, como não poderia deixar de ser, o centrão ocupa o maior espaço político e predomina no imaginário popular. Se eles são considerados o próprio establishment nacional, por outro, eles representam os diversos anseios e necessidades da população. Necessidade dessas que devem ser alvo e preocupação do poder executivo. Uma vez que essa é a essência do jogo político. E negar isso é cometer os mesmos erros de políticos como Collor e Dilma. Não é à toa que Bolsonaro, antes se gabava de ter colocado ministros alinhados com seus valores técnicos e que lhe eram próximos, passou agora a trair seus representantes em busca de estabilidade política e governabilidade, elementos essenciais para a mínima governança. Já que, segundo a definição do cientista político Sérgio Abranche, a gente vive num presidencialismo de coalizão, ou seja, o poder executivo precisa sim negociar com o Congresso Nacional, que no final do dia representam de forma proporcional toda a população brasileira. Nesse sentido, no momento político atual, onde a corda puxa para a extrema esquerda e para a extrema direita, o Centrão virou o nosso fiel da balança. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o polêmico Centrão. O mal necessário ou o que há de pior na política brasileira? Comenta aqui e vamos discutir juntos de forma saudável. Quero saber também se existe algum outro tema que você gostaria que a gente abordasse nessa série. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Vem logo... Já ri de cara. Era o Centrão. Ai meu Deus.